Hoje eu trouxe uma dúvida muito frequente, não só no dia a dia da nossa clínica, mas como eu também percebo nas redes sociais. As pacientes entenderem uma diferença na anatomia em relação aos pequenos e aos grandes lábios vaginais. Olá, sou Juliana Moreira, médica ginecologista, pós-graduada em dermatologia e especialista íntima. Nos livros de medicina de ginecologia, são referenciados como os grandes lábios vaginais, os que ficam externamente à vulva, à entrada, e na parte interna são os pequenos lábios vaginais. Mas geralmente a confusão tem a ver principalmente com as mulheres que têm uma hipertrofia, ou seja, um aumento dos pequenos lábios vaginais, então eles ficam para fora dos grandes, e com isso tem-se a impressão que esses seriam os grandes lábios vaginais. Resumindo, anatomicamente, para causar menos confusão entre as pacientes, seria interessante também chamar os grandes lábios vaginais de lábios externos e os pequenos lábios vaginais de lábios internos. Aproveitando um pouquinho de anatomia, outra área muitas vezes referenciada pelas pacientes é o capuz do clitóris, essa regiãozinha que recobre o nosso clitóris, aqui em cima fica o clitóris, e o capuz, como o nome diz, parece um capuz, ele recobre essa região anatômica que parece uma bolinha do clitóris. Outra região que às vezes as pacientes confundem é o monte pubiano, ou monte de vênus, ele fica acima da vulva da mulher. Tanto os grandes lábios, ou lábios externos, como o monte pubiano, eles têm naturalmente um coxim de gordura, e que ele ajuda a amortecer a entrada do canal vaginal, tanto com o uso de roupas apertadas, como no atrito da relação sexual. E aqui na clínica Juliana Moreira, a gente realiza cirurgias íntimas a laser, com técnicas modernas, para tratar desconfortos ou até constrangimentos em relação a uma desproporção ou aumento dessas regiões anatômicas. Logo, em caso de hipertrofia ou excesso de pele e flacidez, podemos retirar através do corte a laser o excesso dos pequenos lábios vaginais, e até no mesmo momento cirúrgico, se for necessário, o excesso dos grandes lábios vaginais. A incisãozinha dos grandes lábios vaginais, ela fica mais escondida na transição entre os pequenos e os grandes lábios vaginais. Feito com um especialista, com a técnica correta, é um procedimento seguro, sem alteração de sensibilidade e de rápida recuperação, por ser uma técnica laser e sempre realizada por um especialista. E falando sobre sensibilidade, ela não é alterada com essa técnica moderna e temos um vídeo explicativo aqui no canal para quem quiser se aprofundar no tema. Não existe uma padronização nem de face, nem de corpo e nem da região íntima, mas para as mulheres, que esse aumento incomoda com o vestuário, no ato sexual ou por outras alterações, a cirurgia proporciona essa diminuição do tamanho, um melhor ajuste anatômico e uma melhor qualidade de vida. A cirurgia, a laser, em geral, pode ser realizada em clínica, com anestesia local, com retorno imediato para casa no mesmo dia. Tem duração de cerca de 30 minutos até um pouco mais de uma hora, a depender do tamanho, da gravidade ou se tem áreas associadas. O retorno às atividades elaborativas e de trabalho em geral com 3 dias. E o retorno à atividade sexual em média com 30 dias. Se você ainda possui alguma dúvida ou tem sugestão de algum novo conteúdo para o canal, deixe aqui seu comentário. E se você gostou do conteúdo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau.